E se eu falar pra vocês que a nossa deusa da Discordia não está causando a Discordia? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês duas gameplays onde as builds utilizadas aqui no ranking lendário estão focadas mais na ativação do nosso cometa do que da nossa maçã dourada. Achou isso um pouco inusitado? Então vamos avaliar a gameplay e verificar o porquê que a galera está hypando mais o cometa do que a maçã dourada. Então sejam todos bem-vindos a mais o canal do Nendis, que é a Wekin, porque nesse vídeo a nossa protagonista vai ser a nossa próxima deusa que vai chegar aí daqui 4 a 5 semanas no servidor global e se ela está começando a ser utilizada aqui no servidor chinês. Isso aí é muito bom, mostrando que poderá ter uma boa adesão também. Dando um corte rápido aqui no vídeo porque no momento que eu estava editando o vídeo recebi o código aqui dos nossos parceiros aí do canal e vou compartilhar aqui com vocês. Então para quem não sabe como resgatar o código, vou mostrar aqui em vídeo. E fica nem todos os vídeos, o link na descrição, o site para resgate de código. Fica giftcode aí na descrição dos vídeos, em qualquer vídeo meu. Eu não sei até quanto que vai durar esse código, tá? É necessário que você utilize aí o seu login e senha GT para você utilizar aqui e já preencher automaticamente o seu servidor e parecer aqui seu nickname. Chegou aqui, vai ser chinês e ano novo 2024 e falta as informações necessárias que às vezes acontece isso daqui para mim também. Vamos ver se tem alguma coisa de espaço, infelizmente não. Cadê aqui? Deixa eu ver. Aqui faço login para receber com sucesso. O que eu fiz? Nada. É porque normalmente quando acontece isso e tem muito acesso no site, dá esses bugs mesmo, tá galera? Então fica ligado referente a isso também. Fica tentando algumas vezes e alguma hora pode dar certo, tá? Não tem... Se parece alguma informação diferente, ah, código inspirado, essas coisas, se pareceu isso, aí você para de usar. Tem alguns códigos que demoram aí um dia, um mês, enfim. Então deixa eu logar aqui na minha conta do Global e verificar se recebi, né, o código aqui, para a gente conferir aqui qual que é o código. Ah, cadê? Ó, então o código é esse daqui, ó. Um livro azul, galera. Um livro azul. 2024, refino. Olha que maravilha é isso daqui. Então esse aí é o código e vale muito a pena, hein? Além desse vídeo aqui, eu devo trazer o vídeo dela no Jamiel na terça-feira. Então fica ligado aqui no canal, porque hoje é o vídeo de avaliando aqui ela nos duelos galácticos. Amanhã vai ser aquele vídeo de spoilers e na segunda-feira o guia do Elcid, para fechar ela no Jamiel na terça-feira, beleza? Então bora lá. Eu gravei aqui as plays, tá? Ela jogando aqui no Rank Lendário. Eu só consegui encontrar duas gameplays, tinha muitas poucas gameplays disponíveis. Encontrei apenas umas seis gameplays disponíveis não bloqueadas, né? E dessas seis, duas tinha elas. Então, se a gente avaliar esses seis gameplays, uma taxa de uso aí de 33%, que é uma taxa de uso bem interessante. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo no sábado de manhã de carnaval, já já. Vamos curtir aí o carnaval. E no caso, vocês avaliem a estratégia aqui também, que tem várias estratégias para ser utilizada com a Ares, mas aqui a gente vai ver duas, tá? Então vamos lá. Primeiro é a build tapinha e uma coisa que vocês têm que avaliar. A build do inimigo. O que vai ser mais interessante? Eu utilizar o cometa ou usar a maçã dourada? E também qual é a build que você utilizou que você... A estratégia primordial da Ares, sem ser adaptativa. Porque nessa build tapinha, usa aquela estratégia que, ah, quando eu utilizar o meu ataque básico, eu vou buffar o próximo personagem. Porém, estranhamente aqui, não é uma build muito favorável para eu utilizar o ataque básico, né? Porque teremos aqui a Atena, que vai dar o ataque básico, mas depois o Alune desativa o buff, porque quando alguém usar uma skill de suporte, desativa o buff. Que vai usar o ataque básico, que vai vir para o Saga Sapuri, que vai ativar... É... vai ter uns 15% de aumento de dano na hora de ativar o seu plano. Porém, depois vai desativar, porque ele usou uma skill de suporte, se não me engano, é considerada skill de suporte. Porque o Saga Maligno não vai atrás dele. Depois vai a Ares, que vai lançar o cometa. E, enfim, vai ter o Shura aqui, né? Só que o Shura, ele vai dar o primeiro ataque sem bônus, e o seu segundo ataque vai ter bônus. Então, é bem estranho, porém, essa build aqui vai rebentar o inimigo, por causa de uma outra estratégia, que agora a gente vai conferir. É uma build meio estranha, mas é uma build focada no Shura, né? Aí temos o Alcide ali, e o Shura Divino embaixo. Então, atacou ali, usou o cometa. Né? A Atena usou, no caso... Como é que fala? Atena usou o ataque básico. Ô, Ney, o cometa já está caindo, não tem que esperar duas rodadas do inimigo? Então, se você ativar quem já está como alvo de cometa, que no caso aqui é o Shura Divino, ela já ativa na sua rodada 1, então já fica uma estratégia para a sua Ares danuda. Você já pode marcar o último alvo lá, e esse último alvo, ele, você já vai ativar o cometa inteiro. Como todo mundo aqui jogou primeiro, ela nem recebeu o buff de dano do inimigo ainda. Porém, ela foi capaz de causar aqui, ó, 46, 130 mil. Escreepoint, né? 46 mil para 130 mil. Depois 70 mil, 50 mil. E os dois capricornianos não tomam nada de dano, afinal de contas eles têm esses malditos escudos aí. Ok, aí vai o Alune ali, ah, e nem que tinha o bônus do Alune, né? E nem que tinha também o bônus do Sexapuri. Punk, né? Então, causou muito dano sem ativação de bônus. É porque o Elcid, o Shura ali, complicou as velocidades. E aí, o que que acontece? Vem o Shura, já vai focar aqui no Shura do inimigo. Olha só, 157 mil. E se eliminar o alvo inimigo que tenha o cometa, como... Para cair nele, automaticamente quando o inimigo é eliminado, o cometa vai cair novamente. Que é o que vai acontecer. Então, causou agora mais dano, né? Então, lembra que na Artemis eu até reclamei, nossa, foi 40 alguma coisa. Agora já subiu para 62 mil, né? Com os dois aumentos de dano do Sexapura e do Alune. Aqui tivemos um dano verdadeiro também, mais um restante de dano aqui no Tanato. Somou aí uns 100 mil de dano. O Alcid começou a tomar dano, né? Ficou full estacado aqui, 22 mil apenas que ele tomou. E tem que tomar bastante cuidado com o Alcid, né? Que ele tá aqui, 10 stacks. Cês tão ligado, né? Alcid com 10 stacks, já na roda da 1 é tenso. Aí ele ataca. Dá uma recuperada. Só que aí o Shura vai e finaliza. 180 mil Shura. Que loucura esse Shura tá. Então a gente já vê aqui o cálculo de dano. O Shura causou muito mais dano, né? Ainda mais porque o Shura, nos seus dois ataques, ele estava bufado. Mas, também, o segundo ataque dele, os inimigos já estavam quase todos sendo eliminados pela Ares. Então, o Shura Divino, ele conseguiu causar muito mais dano. Mas a Ares deu uma boa destruição ali nos inimigos também. Achei uma build interessante. Aparentemente, essa build que parece que tava pegando vaquinha contra essa. Eu não sei aqui o nível de poderes do inimigo. Mas esse aqui faleceu muito mais rápido. Mas também tem um outro porém. Esse aqui faleceu muito mais rápido. Porque ele não tem nenhum redutor de dano. E é onde a Artemis vai vingar. São duas builds de Artemis. São duas builds que não tem redutor de dano. Então, todo mundo aqui fica vulnerável a uma ofensiva, né? E paga seu preço por não ter a defesa. Então, aqui, quem ganhou foi quem teve a Speed. E a Athena, né? Ajudou bastante aqui, dando aquela acelerada. Porque a Athena é rainha aí. Inclusive, já vai sair semana que vem, né? E vai sair hoje. Mas, temos outras novidades aí que eu já gravei o vídeo do Poseidão da Athena comentando sobre. Mas, a Athena tá muito show de bola. Tá muito show de bola. Então, essa aí é a primeira play, né? Que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Da Aéris. Vamos para a segunda play. A segunda play, ela já vai ser uma luta mais longa, pelo menos, né? Mas, ali, já deu pra ter um gostinho da nossa deusa Aéris. Então, o que eu disse pra vocês referente a avaliar o inimigo. Por exemplo, na hora que eu entro aqui. Eu vou usar uma skill de ataque ou uma skill de maçã dourada. Porque o inimigo não tem quase nenhuma unidade interessante pra você colocar a maçã dourada. Ah, vou querer que mude o ataque do... do rasgue de touro. Da Serafina seria legal. Mas, Serafina vai utilizar a parte da... Ele tem ataque, né? Que a skill 2 dela, do olho da coruja, é de suporte. Então, meio que ele tem aqui como dano o Money Gold. E o Money Gold não é bom utilizar. Eu até fiquei de gravar um vídeo... Vou gravar um vídeo... Fiquei de gravar um vídeo, mas, enfim. Perdeu o time. Talvez eu traga futuramente. Mas, o Money Gold, na hora que enfrenta a Ares... O que que acontece? O Money Gold é muito bom contra a Ares. Que ele vai dar sua skill 3. Vai causar dano no inimigo. Tá? O inimigo seu, por exemplo, usou a Ares e você tá com o Money Gold. Então, se você tiver com a Ares e o inimigo que tiver com o Money Gold... Vai dar Zeke. Então, vão lá. Vão lá. O inimigo que tá com o Money Gold. Vão nessa situação aqui. Você está com a formação da Ares. O Money Gold vai usar sua skill 3. Ele vai causar dano em você. E ele vai se curar. Depois, o Money Gold vai atacar o próprio time dele. Né? O inimigo vai atacar o próprio time do inimigo. E o Money Gold vai curar novamente... Ele novamente. Duas vezes. Então, meio que dá uma calterada. Aí. Óbvio. Só que, qual que é o lance? O seu time vai estar com esferas. Então, você vai ter um aumento de dano. E o time do inimigo não tem as esferas. Então, o dano do Money Gold vai ser mais flopado. Então, pro Money Gold causar muito mais dano em você... Do que o Money Gold causar no time do inimigo é muito diferente. Então, o Money Gold com essas interações com a Ares não ficou tão legal assim enfrentar o Money Gold. Então, talvez pode ser também uma alternativa desse inimigo aqui... Quer dizer, dessa Ares utilizar o Cometa e não a Maçã Dourada também, tá? E até mesmo porque ele... O time do inimigo é um time tanker, né? Não causa dano também. E é uma das coisas que eu falei de pontos negativos da Ares, né? Ah, você quer usar a estratégia da Maçã Dourada? Se não vai causar muito dano, se o inimigo não tem muito dano pra causar. O legal ali seria, tipo, o Aldebaran arrancar a alma do inimigo, né? Só que o Aldebaran é o último. Então, tem uma probabilidade muito... RNG aí pra poder ativar. Embora daria. Mas ele usou o Cometa aqui, tá? Usou o Cometa na pasta e tá o Cometa no Aldebaran Divino. E é interessante que você também utilizar o Cometa em quem vai jogar depois da Ares. Porque como o inimigo tem que jogar duas vezes, então, se você jogar quem jogou antes dela, isso pode dar zica, né? Pelo menos até onde eu sei, seria isso. Não seria duas rodadas, é duas ações, né? Que eles atualizaram ela aí. Ou você pode colocar em alguém papel. Por exemplo, ele tá focado no Shun. Ele poderia ter colocado no Shun pra já ativar também o Cometa na hora que o Shun fosse finalizar. Talvez seria uma estratégia melhor pra ter utilizado o Cometa aqui também. Lembrando que a Ares vai ganhando buff toda vez que o inimigo utiliza aí os seus ataques de suporte, né? Ela vai curando, ela tá curando 6.000, muito pouco. Muito pouco mesmo. Vamos lá, ela já tá com 6 aqui, ó. 6 buffs. E o Cometa dela só vai causando mais dano, né? Aí, deu o buff de ataque ali, né? Quando você usa o ataque básico, buff o ataque. Aí veio o Elcid. Foi ali na parte, tá? Infelizmente, o Elcid não tem um aumento de dano devido que, né? No caso, ele tá com árvore, né? Todo mundo aí tá usando o Elcid com árvore. Eu realmente, eu não gostei do Elcid de árvore, mas não vamos questionar. Se ele tivesse com céu e terra aqui, causaria muito mais dano. Só que tem aquele lance, né? Em algumas unidades vai falhar porque o Elcid não vai tá com essa vantagem toda. Usou o outro Cometa. O Cometa, eu não estou vendo aqui... Ah, colocou na Serafina. Então, foi uma rodada ali na parte, tá? Então, o inimigo tá com 3 Cometas. Uma das defeitos que eu falei do Cometa também, né? No meu vídeo de qualidades e defeitos da Ares, né? O Cometa, ele é muito lento. Mas, pelo menos, em contrapartida, quando mais demora, mais buff ela vai recebendo. Por exemplo, na hora que caiu o Cometa, ela já acumulou alguns buffs nesse intervalo de ativar o Cometa e causar dano do Cometa, né? Então, ali, ela já subiu mais um buff aqui também. Já foi ali a parte, caiu o Cometa. Aí, esse aqui foi o dano, 83 mil, 140 mil. Então, tá com dano legal, 72 mil. Porém, o Cuxum tá curando, saca? Tipo, 72 mil, cura 46. Então, foi quase 30... Foi menos de 30 mil que causou de dano aqui. Da parte daqui, ó. 95 mil menos 46. Então, causou metade do dano. Então, contra o Cuxum é isso, né, velho? Cuxum rebenta. Mas, ó, o Debaran foi um tanto de dano pra ele, né? Ele transferiu dano pra ele. Então, ele faleceu também e levou o Alune junto. Caiu mais os Cometa, lá, 91 mil, 83 mil, 72 mil. E aí, ela faleceu pelo reflexão de dano, que a parte da agora tá, assim, top. Só que aí, infelizmente, a Aerys não usou a massa, não dá pra eu mostrar pra vocês essa interação. Curou tudo ali. Então, usou ali no Hasgad. É o que tem pra hoje. E a Aerys falecera, né? Aí, vamos só mostrar um pouquinho aqui do Alcide, né? Que ele que vai entrar no próximo banner. Ele causando bastante dano aqui. Lembrando que ela não tava com redução de dano, né? Ela não tava com o olho. Que ela ativa redução de dano quando ela tá com o olho em campo. O Alcide tenta vingar aqui, mas esse Aldebaran Divino rebentou ele. Ativou a árvore. E o Hasgad de touro, que todo mundo acha flopado, deu aquela mitada. Então, a Aerys não jogou mal aqui. Foi bem legal. O que rebentou mesmo o time da Aerys foi a cura do Manigold. É desproporcional, né? Usou lá, curou pra quase todo mundo full life. Mas foi uma boa partida mesmo, sendo derrotada aí. E esse aí é um pouquinho da gameplay da Aerys. Eu não consigo encontrar mais nenhuma outra replay, né? Eu vou mostrar aqui eu clicando e não aparecendo nenhuma replay mais depois do 32, praticamente. Aí, claro, se vocês querem mais informações referentes ao Alcide e a Aerys, já tem aqui o guia de upskill descrevendo aí o que é útil pra cada habilidade deles também. Inclusive, quem que vale mais a pena? Aerys ou o Alcide, né? Quem que vai agregar mais na sua conta? Fica ligado. Esses vídeos eu deixarei nos carques também. Temos também aí todas as novidades do servidor chinês da atualização de ontem, onde eu faço meu all-in e apresento todos os eventos que chegaram ontem. E pra fechar, temos aí a parceria da Apetod, né? Se você também faz aí compras de recarga de cupons no game, baixa lá o aplicativo Apetod e adquira até 25% de cashback aí das suas compras. Além disso, você fazendo a compra pelo link de filiada aí que a gente tem de parceria com a Apetod, você estará ajudando o canal também com uma comissãozinha que a Apetod passa pra gente utilizando o nosso link. Mas é isso, galera. Esse aí então é um pouquinho da Aerys. Comenta aí o que vocês acharam da sua gameplay. Vocês curtiram, não curtiram? Lembrando que aqui só foi utilizada a estratégia do cometa, não utilizando a estratégia da maçã dourada. Mas eu vou trazer mais gameplay pra vocês aí da Aerys, possivelmente nas notas de atualização, né? Porque eu já vou fazer o vídeo das notas de atualização amanhã pra vocês. Então aí eu devo trazer o vídeo do Jamiel dela de segunda-feira e ver a taxa de uso dela e as builds utilizadas também. E vamos conferir se alguém vai ter coragem de utilizar o card. No do Aerys Galácticos eu não encontrei ninguém. O card que tá prometido pra chegar aí também na próxima quarta-feira aí, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Sabador pra todo mundo. Então vamos dar aquela curtida aí pra quem é festeiro. Pra quem não é festeiro, curte aí o seu fim de semana. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui!